Ai gente boa, não podia deixar sem falar pra vocês assim ó, feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês e que continue sendo meus fãs ano que vem de novo, esse ano ainda, esse final de ano, para todos vocês um Natal maravilhoso, principalmente saúde, 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 que nós tenhamos uma festa maravilhosa e um ano que vem bem mais gostoso ainda. Vamos cantar para vocês uma música que eu já fiz no ano passado que é Natal de Paz, mais ou menos assim. Está chegando Natal, vamos reunir os parentes e preparar nossa alma a meu Deus onipotente, levar a paz aos idosos e às crianças inocentes. Vamos repartir o pão, também lhe dar um presente. É com muita alegria que estes versinhos compus, e canto para meu mestre que foi pregado na cruz. Natal é tempo de paz, estamos perto de Jesus. Família de Nazaré, Nos deram um grande exemplo, ouvimos o sim de Maria e a fé de José vem atento e só por intermédio deles Vamos frequentar os tempos, rezar, cantar para Jesus, ser feliz neste momento. É com muita alegria que estes versinhos compus, e canto para meu mestre que foi pregado na cruz. O mundo fica colorido, com muitos enfeites e luz. Natal é tempo de paz, estamos perto de Jesus. Natal é tempo de paz, estamos perto de Jesus.